Jesus bateu em minha porta Jesus pegou e jogou fora Jesus cuida bem de mim Cuida da minha família Cuida bem da minha casa A minha casa é do Senhor Depois que Jesus entrou Nunca deixou falta nada Jesus está dentro de mim Jesus está dentro de mim Jesus bateu em minha porta Eu abri pra ele entrar Jesus entrou e fez morada Jesus está dentro de mim Jesus entrou na minha vida E curou minhas feridas E fez um milagre em mim Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Eis que estou à porta e bate Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa Com ele o cearei E ele comigo Jesus está à porta e bate Se você abrir a porta Jesus Cristo vai entrar Jesus vai fazer morada Vai mudar a tua história Jesus vai te abençoar Abra o seu coração Deixa o Espírito Santo Entrar na tua vida Jesus vai te libertar Jesus vai te libertar Dos vícios que você está E vai curar tuas feridas Jesus está dentro de mim Jesus está dentro de mim Jesus bateu em minha porta Eu abri pra ele entrar Jesus entrou e fez morada Jesus está dentro de mim Jesus está dentro de mim Jesus entrou em minha vida E curou minhas feridas E fez um milagre em mim Jesus está dentro de mim Jesus está dentro de mim Jesus entrou em minha vida E curou minhas feridas E fez um milagre em mim Jesus está dentro de 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 mim Obrigado.